Corinthians em Os Piratas do Carile Um navio de piratas formou o timão Um carile à frente dessa embarcação Tem pirata com perna de pau que eu já vi Outros enterraram o futebol por aí Mas na tricolação tem uns pirata mal Eles não deram chance para a ponte na final Se o timão é então a quarta força do estado Os três outros clubes vão ser encontrados Será que São Paulo, Rússia, Tóquo, Mô, de Censinho, Linsverpo Tem Rodeus, Guinho, Dora, Flássico Romero, Bruto, é o timão Olha, eu confesso, tô todo cargado Tem uma maldição de cada um dos lados É o fim do mundo, qual mais forte é? A zica da ponte ou a de Itaquera Mas tem gola, Flássico, Araná Nós já deixou o dozinho Pra ganhar um total de melhor do mundo Pirata do Timão Vamos lá, vamos lá E vamos lá Há um pouco Pra shallow Minha Minha Minha